Hoje eu vou ler os comentários dos proprietários do Mixubishi ASX Dando a sua opinião, a sua experiência referente a esse carro Então você que chegou nesse vídeo querendo comprar um Mixubishi ASX Querendo tirar algumas dúvidas, está em cima do muro Talvez os comentários desses proprietários podem te ajudar a ir num poder de decisão Mas calma, assista até o final do vídeo para eu concluir essa linha de raciocínio Para você não chegar, ler os comentários e já correr comprar o carro Aguenta aí, me acompanha Primeiro comentário Bom dia, tenho justamente uma ASX 4x4 2016 Comprei em 2017 e já rodei mais de 100 mil quilômetros depois que eu comprei Pontos negativos Consumo na cidade, região que moro não chega a 7 quilômetros E na estrada não chega a 10 quilômetros por um litro Desempenho de arrancada é bem lento, bem lerdo, melhor dizendo Não adianta pisar muito na arrancada porque o motor não responde Só faz barulho e gasta mais Pontos positivos O restante é tudo positivo Conforto, segurança, uso para trabalhar no campo e quase não dá manutenção O seguro não é caro, lógico que vai de pessoa para pessoa e de lugar para lugar O carro é espaçoso, tanto para o motorista e passageiros traseiro Completo, aquecedor de banco do motorista, sensor de chuva, retrovisor elétrico Enfim, recomendo demais Para quem quer ter tudo de positivo que o SX tem e ainda ter um melhor desempenho de arrancada Eu recomendo o Eclipse Cross também 4x4 Aluguei um para fazer o teste e é show Bom turma, referente a esse primeiro comentário Eu acho que foi um comentário bem completo e a pessoa jogou ali a realidade Ponto negativo, a gente já imaginava que era referente ao consumo Nós estamos falando de um SUV médio, é um carro realmente pesado Dentro de cidade, por conta do peso, ele realmente acaba incomodando na questão de arrancada Mas é aquilo Não dá para exigir muito de um carro dessa categoria, principalmente dessa idade Isso eu acho que é mais a questão mesmo de costume e entender a proposta do carro Próximo comentário Cara, eu tenho um SX Mixubishi 2015 4x4 Estou surpreso com o carro Que carro top em todos os sentidos Veja nesse comentário pessoal como que é interessante Pelo menos aqui para nós O próprio comentário de vocês Comentário sábio, comentário coerente, comentário realista O próprio comentário de vocês ajudam outras pessoas Num poder decisivo de comprar ou não Ou seja, o comentário de vocês Tiram, aí podem tirar dúvidas de outras pessoas Logo abaixo a gente percebe Que o João comentou Boa noite, eu estou afim de comprar um SX 2018 Esse carro é bom mesmo? Então a galera ali vai interagindo em um Ajudando o outro, isso é bem positivo Próximo comentário Tem um SX 2018 AWD 2.0 Flex de 170 cavalos E vou falar a verdade Nunca tive um carro tão robusto e forte A relação de custo-benefício é surreal Um carro 2018 4x4 Flex com 170 cavalos É uma mecânica tanque de guerra inquebrável Duvido achar um carro com 4x4 e potência Com confiança de motor Mitsubishi Nesse mesmo valor pode comprar Comparar com o Kicks Renegade, né? Renegado E X35 Tucson E acreditem se quiser Tem até compas que Que perde na relação tração e potência Para o SX Claro que aqui citando aqui no comentário dele Tem alguns carros que não dá para ser concorrentes, né? Tanto o Kicks como o Renegade Eles são o SUV compacto, né? O SX Já vai concorrer ali com o X35 O Tucson Que já pertence à categoria SUV médio Ok? Então essa é a opinião dele De fato é um conjunto mecânico muito confiante Muito confiável É um carro bem robusto E se bem cuidado Não costuma incomodar Mas vale lembrar Não podemos dizer Que é um carro de manutenção barato, tá? Não falando de um SUV médio É um carro relativamente caro para comprar E obviamente Preços de peças de mão de obra Acaba sendo caro Ou seja, compatível pela categoria do carro Próximo comentário Tenho uma 2014 4x4 Com teto e xenon Carro muito bom para curtir a viagem Estou há um ano E alguns meses E zero problema Motor robusto E de fácil manutenção Única coisa que troquei do original dela Foi o som Coloquei uma multimídia E troquei os falantes Por kit duas vias Os que estavam no carro Estavam ruins E troquei o retrovisor interno Por um retrovisor fotocrômico Tinha no meu carro anterior E senti falta nesse carro Da Outlander 2016 Eu mesmo instalei E ficou show de bota Percebam que grande maioria dos comentários Que vocês vão ver por aí Pessoal São pessoas falando Da robustez Da parte mecânica Do conjunto mecânico E de fato Pelo que eu leio Pelo que eu Os vídeos que eu assisti O conjunto mecânico Do ASX é muito bom Muito robusto Algumas pessoas falam Que não é caro Preço de manutenção Mas aí vai de pessoa para pessoa E de região para região Tá bom E legal que ele fez Um upgrade no carro Trocou os altos falantes Colocou o kit Duas vias E colocou retrovisor fotocrômico Eu particularmente Gosto muito Do retrovisor fotocrômico Eu acho que ajuda demais Principalmente se o carro Não tem isso Filma né Próximo comentário Comprei uma 2018 No final de dezembro de 2023 Não me arrependo Ela é completa Tem até aquecedor de banco 4x4 2.0 Aspirada Os freios são ótimos Já dirigi Creta e Duster E preferi ASX Anda suficiente Bem se você pisar E também Anda bem Fofa Se o seu pezinho For de boas Faz consumo na cidade Sem pisar Média de 8 km Na gasolina Né E na estrada Ainda não testei Peguei uns dias De chuva Muito forte Ela respondeu bem Em terrenos Muitos íngremes Aqui em São Paulo Não troco Não Ela está com 80 mil km E tenho intenção De ir com ela Até os 180 mil km A melhor SUV Na minha concepção E a A minha é de leilão Paguei 30% Menos do valor Com o IPVA E seguro Da Suhai Em 70% Cobrindo todo o valor Que gastei nela Pois a minha Veio com uma batida frontal Arrumei tudo E a FIP dela É 94 E gastei 30% Menos Um dos melhores Negócios Que já fiz na vida Boa sorte Para quem quer uma SX Estou muito feliz Bom O que nós podemos entender Nesse comentário Né É um carro Que foi adquirido de leilão E que de fato Tinha uma batida frontal Tome muito cuidado Com esse tipo de compra No caso desse proprietário E de fato Para ele Valeu a pena Né A questão da compra Do carro De todo o conserto O seguro De carro de leilão Dependendo Ele cobra ali Até uma porcentagem De FIP Tudo isso Você tem que levar Em consideração Mas as vezes Você pode Ter um prejuízo No caso dele Deu tudo certo Conseguiu Aí deixar o carro Totalmente em dia Dentro de um valor justo Mas você pode Comprar um carro Né Nessa condição E não ter a mesma sorte Então Tome muito cuidado Com o tipo de negócio Que você vai estar fazendo Tá Você pode arrumar Um problema Tá certo Geralmente Minha opinião Geralmente Esse tipo de compra De carro de leilão Que tem uma certa colisão Que você precisa Ter que fazer todo o reparo Para mim Tem que ser uma pessoa Que já vive disso Que já tem uma experiência Com isso Ou que tem uma mão de obra Para resolver Um problema desse Para que o valor Fique ali dentro Do esperado Sem nenhum tipo De prejuízo Tá Agora Se a pessoa Não tem experiência Nenhuma Não tem mão de obra Ou algo do tipo Tem que tomar cuidado Ok Aproveitando Esse comentário Nós temos aí Um cupom de desconto De 15% No site O olho do carro Para você fazer Uma consulta Vencular Onde vai pegar Esse tipo de situação Também É muito importante Uma consulta Vencular Também Tudo que você Puder agregar De pesquisas Na hora de comprar Um carro usado É sempre válido E evita você Cair numa furada Então Aqui embaixo Vai ter o cupom De 15% De desconto Na consulta Vencular Com o site Olho no carro E esses Foram os comentários Que eu separei Para vocês Para que quem Tem interesse Em comprar Uma SX Ter aí Uma noção Do comportamento Do carro Das experiências Com os proprietários Do veículo É um carro Que eu percebo Que boa parte Dos seus proprietários Elogiam O Mixubit A SX É um carro Bem interessante Eu particularmente Gosto bastante Acho muito bonito Se eu tivesse Condições De poder De comprar Uma SX Com certeza Era um carro Que estava No meu radar E que está No meu radar Também Se caso Um dia Eu decidi Voltar A ter um SUV É um carro Que realmente Eu acho Bem interessante Acho bem bonito Claro Tem seus pontos Positivos E seus pontos Negativos Como qualquer Outro carro E você aí Tem vontade De ter uma SX Deixa aqui Nos comentários De proprietários Tá bom Nós fizemos Um vídeo Mais completo Claro Baseado Na minha opinião Sobre esse carro Mais uma vez O link Vai estar aqui Na descrição Do vídeo E na tela Final Também Vou deixar O vídeo Para vocês Encerrando Esse vídeo Vocês vão lá E assistam O vídeo Também Que ficou Bem interessante Lá tem mais Comentários De proprietários Que vocês Podem Também Estar lendo Para ajudar Vocês No poder Decisivo De comprar O carro Mais uma vez O importante É você levar Em consideração Sim As opiniões De proprietários Mas é importante Também Você conhecer A proposta Do carro Entender A proposta Do carro Somar Tudo isso E aí Você vai ter Um resultado Se o carro Vai ter O perfil Que você precisa No momento Ou não Tá bom Compre com sabedoria Compre com calma Pesquisem Bem Faça o lado cautelar Faça uma consulta Vincular Faça todos Os procedimentos Possíveis Para você Não comprar Uma fria Não comprar Um rojão E não levar Uma bomba Para casa Tá bom Carro bomba É aquele Que está mal cuidado Nunca esqueça disso Ok Eu me chamo Bruno Charme Falo diretamente Do canal Subi Companhia Espero você No próximo vídeo Fiquem com Deus Fala turma Tudo bem com vocês Estou deixando Duas opções De vídeos Bem legais Para vocês aqui Apenas clique Em um dos quadrados Com o título Do vídeo E bom divertimento Com o título